Mandei, mandei benzer, mandei benzer meu berimbau na capela, mandei. Mandei, mandei benzer meu berimbau na capela, tocava meu berimbau, quando o arame se quebrou, era sinal de coisa ruim, mas eu não quis acreditar, toda vez que eu tocava o berimbau, o arame voltava a se quebrar. Eu levei meu berimbau numa capela pra vencer, e pedi para São Beto do Malvi me proteger, mandei, mandei, mandei benzer, mandei benzer meu berimbau na capela, mandei, mandei benzer, mandei benzer meu berimbau na capela, mandei, mandei benzer, mandei benzer. Eu pedi pra São Beto, 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 oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas pedi pra São Beto, oi meu berimbau eu vou tocar, mas Vai pedir pra São Mestre, foi meu birimbau, eu vou tocar, mandei, 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 bezei, mandei, bezei, meu birimbau na capela, mandei, mandei, bezei, mandei, bezei, mandei, bezei, meu birimbau na capela. Tocava meu birimbau, quando o arame se quebrou, era sinal de coisa ruim, mas eu não quis acreditar, toda vez que eu tocava o birimbau, o arame voltava a se quebrar, eu levei meu birimbau numa capela pra benzer, e pedi para São Mestre, do mal foi me proteger, mandei, 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 bezei, mandei, bezei, meu birimbau na capela, mandei, mandei, bezei, meu birimbau na capela. Mandei, mandei vencer, mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei vencer, mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer, mandei vencer meu berimbau na capela Eu pedi pra São Beto, eu pedi pra São Beto, eu pedi pra São Beto, foi meu berimbau eu vou tocar Mas pedi pra São Bés, eu pedi pra São Bés, eu pedi pra São Bés, foi meu berimbau eu vou tocar Mas pedi pra São Bés, eu pedi pra São Bés, eu pedi pra São Bés, meu berimbau eu vou tocar Mandei, mandei, mandei vencer, mandei vencer meu berimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer, mandei vencer no bimbal na capela Mandei, mandei vencer, mandei vencer no bimbal na capela